Mulher acredita ter filmado o espírito do pai. Garotinha diz para a mãe que está sendo perturbada por garotas mortas. Vídeo gravado dentro de uma sala de um hospital onde só tinha mulheres no momento do registro capta uma voz masculina. Assista estes e mais outros vídeos assustadores, que com certeza irão te provocar arrepios. Atenção, estes vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Uma mulher chamada Trace, que mora em Liverpool, acredita ter recebido a visita do seu pai, que já era falecido desde 2009. Segundo os relatos dela, tudo aconteceu em outubro de 2019, no dia que seria o aniversário de 83 anos do seu falecido pai. Ela disse que neste dia estava ela e a filha mais velha em casa. Como era aniversário do pai, ela então começou a relembrar os momentos que passou com o pai e começou a contar para a filha as histórias do passado. E foi neste momento que algo estranho aconteceu. Enquanto Trace contava para Natalie tudo sobre o pai falecido, as duas perceberam algo estranho em uma das janelas da casa. Tinha uma sombra humanoide. Era como se tivesse alguém do lado de fora da janela. As mulheres então, pensando se tratar de um criminoso, ligaram a câmera do celular e começaram a filmar, para servir de provas depois que elas chamassem a polícia. Nathalie então foi lá puxar a cortina na intenção de flagrar o suposto criminoso. Porém, ao puxar a cortina, elas tomaram um baita susto, pois não tinha ninguém atrás daquela janela. E quando Natalie volta a cortina para o lugar, a sombra continua lá. Foi aí que Trace começou a pensar na hipótese de que aquela aparição seria o espírito do seu falecido pai. E essa ideia ganhou ainda mais força, depois que ela foi revisar esta filmagem, e notou que algo ainda mais impressionante aconteceu durante esta gravação. Note que quando Natalie abre a cortina, é possível enxergar o reflexo dela lá no vidro. Preste atenção na mão dela, que está refletindo no vidro. Veja que parece ter uma outra mão em cima da mão de Natalie. É como se alguém segurasse a mão dela. Trace e Natalie acreditam ser mesmo o espírito de Trace, o falecido pai de Trace, o avô de Natalie. Elas acreditam fielmente que o espírito dele se fez presente naquele momento e segurou a mão da neta. Será mesmo que é o espírito de Trace que se fez presente naquele momento? Será que se trata de uma fraude e uma montagem? Como não tem como afirmar nada, eu irei deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. Eu já mostrei aqui no canal vários relatos impressionantes de crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas, de ter lembranças do mundo espiritual, e algumas até afirmam ver espíritos. E este próximo vídeo mostra também algo bem impactante deste mesmo gênero. Se trata de relato de uma pequena garota que diz que está sendo visitada por espíritos de outras garotas que estão a perturbando-a durante a madrugada. Confira o relato da pequena. Mãe, são malas? Quê, mami? Minhas amigas são malas. Quêes são malas, minha amor? Quais amigas? Minhas amigas, mamãe. Mamãe, não quero meus pratos. Por quê, mami? Minhas amigas amigas. Quais minhas amigas, minha amor? Minhas amigas amigas. Minhas amigas amigas, mamãe. Moitas. Muertas? Sim. Minhas amigas. E como são? São grandes ou chiquitas? Chiquitas. Chiquitas? E como se chamam? Lupita e Diana. Perceba que a garota afirma que as tais meninas que a perturbam durante a madrugada são pequenas e se chamam Lupita e Diana. E o mais assustador, ela afirma que essas duas pequenas garotas estão mortas, ou seja, são espíritos. A questão é, será mesmo que essa pequena garota está enxergando espírito ou se trata apenas da imaginação dela? Uma criança tão pequena teria capacidade de criar uma história dessas? O que vocês acham? Este próximo vídeo viralizou na internet, pois mostra a voz de um suposto espírito se manifestando em uma sala de hospital, que inclusive fica bem próxima de um necrotério. Na filmagem, mostra quatro funcionárias reunidas nesta sala, comemorando o aniversário de uma delas. No momento que o bolo é cortado, é possível escutar a voz de um senhor dizendo Quero o bis, quero o bolo. Olha lá. Olha lá, viu? Quero bolo. Quero bolo. Quero bolo. Quero bolo. Vai pôr um vídeo aí que eu vou falar. Pôr um vídeo aqui. Tá ótimo. Primeiro pedaço de bolo que eu ia dar. Este vídeo foi publicado nas redes sociais pelo filho de uma das mulheres que estão neste vídeo. Ele relatou o seguinte. Gente, olha isso, velho. Quatro amigas da minha mãe do hospital estavam fazendo uma festinha de aniversário e gravaram um momento de cortar o bolo. E no vídeo dá pra ouvir um velho falando, eu quero bolo. E detalhe, só tinham as quatro mulheres na sala. Como podemos ver no relato do jovem, só tinham as quatro mulheres no ambiente no momento desta gravação. Se só tinham as mulheres, de quem então é esta voz masculina que surgiu no vídeo? Por se tratar de um hospital e uma sala próxima do necrotério do hospital, internautas estão convictos que se trata de uma manifestação espiritual. Ou seja, um espírito participou da festinha de aniversário e manifestou a sua vontade de comer doces. E eu acredito que seja um espírito materialista, que está preso no mundo terreno. E ele gosta de doces, por isso ele se fez presente ali naquele momento. A intenção dele é obsediar, vampirizar aquelas mulheres que estão comendo o doce. Pois só assim ele consegue sentir o gosto daquele doce. E assim saciar o seu vício por doces. Mas é como eu sempre digo, esta é a minha opinião. Mas qual é a de vocês? O que vocês têm a dizer sobre este vídeo? Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de uma clínica que fica lá no Peru. Na filmagem podemos ver uma ambulância. O motorista da ambulância desce do carro e deixa a porta aberta e vai resolver outras coisas. Segundo os relatos do motorista, só estava ele no veículo. Ou seja, se ele saiu da ambulância, não tinha mais ninguém dentro dela. E se não tinha mais ninguém dentro da ambulância, quem ou o que fechou a porta com tanta violência? E o mais incrível, a porta não só se fecha, ela também se abre sozinha. E se prestarmos bem atenção, podemos notar um vulto refletido lá no vidro. Note que é um vulto branco, que inclusive fica se mexendo. Seria este vulto o causador desta manifestação? Seria ele um espírito? E aí, qual é a opinião de vocês sobre este vídeo? Este próximo registro também é muito interessante. Segundo a pessoa que postou esta foto, a mesma foi registrada no ambiente de trabalho do seu pai, que trabalhava em um crematório. Na foto, mostra o homem colocando um corpo dentro do forno de cremação. Segundo os relatos do pai, no momento da foto só tinham três pessoas na sala. Ele e mais dois auxiliares. Podemos ver um aqui, próximo dele. E o outro foi quem tirou a fotografia. A foto ficou um pouco tremida e com a resolução bem baixa. Mas dá para notar uma grande sombra humanoide, que está perto do corpo, que está prestes a ser cremado. Um homem que trabalhava neste crematório acredita que aquela sombra seria o espírito da pessoa, que estava prestes a ser cremada. Será? O que vocês acham desta foto? Este próximo registro foi feito por trabalhadores de uma fábrica. Segundo eles, a foto foi tirada durante a madrugada. E no local não é permitido a entrada de crianças, pois é um ambiente perigoso por se tratar de uma fábrica industrial. Se é proibido a entrada de crianças, quem é aquela menina que apareceu atrás daquele homem? Reparem que na foto aparecem umas luzes, umas névoas, sobrevoando o ambiente. É como se fosse um tipo de energia. É bem parecido com o ectoplasma, que é uma energia espiritual, que aparece em ambientes quando espíritos se materializam. O que vocês acham desta foto? Seria esta uma evidência autêntica de uma aparição espiritual? Agora veja esta foto e vê se percebe algo de anormal. A foto foi publicada por uma mulher que se chama Carla. Segundo os relatos dela, esta foto foi registrada por um familiar. Este familiar fotografou ela e o marido em um momento de lazer. Eles estavam ali tomando uma cerveja no momento que foram fotografados. Era para ser apenas uma foto normal. Mas se repararmos atrás deles, lá no canto, existe uma figura fantasmagórica que se assemelha muito com uma garota. O mais assustador é que Carla reconhece aquela aparição como sendo o espírito de sua irmã, que morreu ainda criança. Esta próxima foto foi postada numa rede social por uma mulher que disse que o marido fotografou os sobrinhos brincando. Na foto podemos ver três crianças. Porém, segundo os relatos desta mulher, no local só tinham duas crianças. E que esta terceira que apareceu na fotografia, ninguém sabe quem é. Podemos ver que a aparição está semi-material, pois podemos ver as pernas bem materializadas, inclusive projetando sombra. Mas o resto do corpo está esfumaçado. Seria esta uma aparição espiritual? Qual a opinião de vocês sobre esta foto? Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de uma casa lá dos Estados Unidos. Na filmagem podemos ver um cão em cima do sofá. Se prestarmos atenção, ele está engasgado. E sua dona vem e o ajuda. Você escutou uma voz dizendo algo em inglês? Escute de novo o que a voz diz. Traduzindo ao português, a voz disse, corra, ajuda. O misterioso é, de quem é aquela voz? Quem pediu ajuda no momento que o cão estava engasgado? Será que foi um som emitido pelo cão? Ou outra entidade pediu ajuda por ele? O que vocês acham desta filmagem? E aí meus amigos, o que vocês acharam dos vídeos de hoje e gostaram? Então não esqueça de clicar no joinha, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. E lembrando, tem que assistir o vídeo do início ao fim, sem pular partes. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal. Eu sei que tem muita gente que gosta do canal e que eu posso contar com vocês. Eu agradeço muito pela fidelidade e até o próximo vídeo, se Deus quiser.